Por enquanto tem o domínio do combate. Leva o Raymond para as cordas e liga a metralhadora! Foi para o chão o Raymond! Já ficou com a perninha bamba! Dobrou o joelhinho! Foi para o chão, aberta a contagem para ele! Entrou um cruzado ali do Yamaguchi. Daqui a pouquinho a gente mostra o Yamaguchi que acabar com a luta. Ele quer acabar e acabou! Termina o combate! Vitória rápida! Foi lá, viu o que dava para definir. E definiu! Vitória de Yamaguchi Falcão. O Raymond perde a invencibilidade. E o Yamaguchi agora vai para quatro vitórias e duas por nocaute. A família Falcão está voando, Daniel Vogues! É, trouxeram um boxador de última hora. Porém, com um cartel. O registro de luta é semelhante. E segundo momento, provavelmente, a cadeia vai passar três hornos. Obrigado.